É uma grande cobrança da população nossa, que quer usar o ginásio de esporte. Mas não pode ser usado, porque até a gente liberou uns dias e o cara veio e ficou bravo comigo, que é o empreiteiro, porque não pode, porque está sujando muito as paredes, depois tem que fazer outra vez e tudo de novo. Então eles retomaram as obras agora. Vocês viram aí que estão pintando por lá de fora já as fachadas de azul. Essa quadra, tem alguns municípios criticando a quadra porque a quadra ficou pior do que estava. Não, isso aqui é um epóxi e o epóxi demora sete dias para ter a cura dele, para ser a cura dele. E o que aconteceu? Quando nós tínhamos um evento a ser realizado, eles acabaram de pintar a quadra de manhã e já teve jogo à noite. Então a quadra não teve a parte do cura dela, que é a do epóxi. Vai ser toda refeita a quadra, vai ser pintada de novo, passada mais epóxi, tem refeita as linhas de novo. E vai ter que ter sete dias sem ninguém colocar o pé na quadra, para que ela tenha a cura do epóxi. Isso vai ser feito agora já também. Ontem eu tive a reunião com o pessoal da empresa que está aí, que é o Brizola e o filho dele, o engenheiro, que está aí. Até o dia 20 eles entregam para nós o ginásio de esporte, dia 20 de agosto. E aí está aberto a toda a população. Mas no momento, até o dia 20, vai estar fechado. Porque agora vão dar manutenção nas calhas, vão trocar a calha, trocar encanamento. E assim, queira ou não queira, Luiz, é uma coisa perigosa. Porque está tendo construção, cai alguma coisa numa criança, numa pessoa, machuca, quem que é responsável? É a prefeitura. Então a gente tem que fechar, não tem como. Então eu peço para a população, tenha paciência, porque isso aí foi um grito da população, a reforma desse ginásio. E nós corremos atrás, eu, o prefeito, a Angelita, o Hugo, o Cristian, engenheiro, que é um parceirão que a gente tem. E conseguimos, depois de quase dois anos, conseguir uma reforma geral do ginásio de esporte. A gente sabe que essa reforma é para apresentar o ginásio mais bonito para toda a população, para toda a região que vem prestigiar. E claro, essa cautela para a população é sempre importante ter, a população ter essa consciência de que para que a reforma siga, tem que ter alguns dias fechados. Sim, claro. Reforma, tudo é perigoso. Você vê, você vai reformar uma casa sua aí, você tem que estar mudando de um canto para outro, tem que estar talvez até fechando a casa para ter essa reforma. Mesma coisa no ginásio de esporte. É uma estrutura muito alta, usa muito andame, usa muita escada, então assim, é perigoso. Cai um andame lá de cima, cai uma taba, peguem alguém e machuquem. Então a gente não queremos isso para a nossa população. E até mesmo por causa da segurança que temos que ter aqui. Bom, secretário, eu acho que uma crítica muito por parte da população, principalmente daqueles usuários aqui do ginásio, é enquanto as calhas aqui. Então com essa mudança que deve acontecer, a secretaria acredita que deve ajudar nesse quesito quando chove aqui no ginásio? Sim, as calhas foi a primeira coisa que eu pedi para a engenharia, que eu não quero, eu quero nenhuma goteira nas calhas. Se tiver, eles vão refazer. Não estou falando aqui que não vai ter nenhuma goteira, nenhum pingado nas calhas agora. Por quê? Estamos na época de seca, vai ser feita agora, né? Mas chegou a chuva, se molhar as calhas, eles vão refazer o serviço de novo. O contrato é para entregar sem um pingo as calhas. O ginásio sem pingar nada. E a gente percebe aí que a Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo não para, né? Secretária projeta atrás de projetos. Sim, graças a Deus. Vamos ter agora também um campeonato de futebol de campo, né? Tanto aberto quanto veterano. E vamos ter o Campeonato dos Pais também. Quem vai falar mais sobre isso aí é os meninos que estão aprendendo isso aí, né? O Campeonato dos Pais esse ano vai ser um pouco diferente do que nós fizemos. Até porque a população toda precisa participar conosco disso aí. Vai ser pela primeira vez na quadra do Coati. Vamos levar lá para Vila Morena esse evento. Porque nós vamos fazer aberto. Não é mais por escola. Esse por escola, né? Podemos até fazer depois por escola. Mas no momento não. Vai ser aberto a toda a comunidade alto-garcense. Que seja Pais. Tem que ser Pais. Comprova com registro que é Pais. E vai participar do campeonato. E vai participar do campeonato. E vai participar do campeonato.